Olha o vivão aqui, viu gente? Olha o vivão! Tiro a rua, entro no ar, pensei Meu Deus, que bom que fosse Tu me apresenta essa mulher, meu irmão Te dava até um canso Sem compara é demais Também por isso eu creio em Deus Meu Deus, que bom que traz Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol Tenho toda tarde, tenho a vida inteira Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Meu escritório é na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou na tua laia, não Meu escritório é na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou daquela laia, não Então, deixe viver Deixe ficar, deixe estar como está Deixe viver, deixe ficar Deixe estar como está Meu Deus me deu motivo, pois eu pago tanto bico Ela me ignora, na esperança eu ainda fico Eu tô fritando aqui, eu vou entregar, não aguento mais Mas se eu não falar hoje, talvez nunca veja mais O dia passa, horas se estendem As pessoas ao redor nunca me entendem O dia passa, horas se estendem As pessoas ao redor nunca me entendem Então, deixe viver, deixe ficar Deixe ficar, deixe estar como está Deixe viver, deixe ficar Deixe ficar, deixe estar como está Deixe viver, deixe estar como está O dia passa, horas se estendem As pessoas ao redor nunca me entendem O dia passa, horas se estendem As pessoas ao redor nunca me entendem Tirou a roupa, entrou no ABC Meu Deus, que bom que fosse Tu me apresenta, essa mulher Meu mal te dava até um doce Sem roupa, ela é demais Também por isso eu creio em Deus Meu Deus, meu Deus, meu mal me traz Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol Eu tenho toda tarde Eu tenho a vida inteira Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Meu escritório é na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou da tua laia, não Meu escritório é na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou daquela laia, não Então, deixe viver, deixe ficar Deixe estar como está Deixe viver, deixe ficar Deixe estar como está Deixe viver, deixe ficar Deixe estar como está Deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está Então eu vou passar primeiro aqui o groove assim que a música inicia O groove do começo Então ele toca duas vezes o dó sostenido Por que está dó sostenido, gente? Na verdade eles tocam em ré É porque eles afinam bemol Afinação aí do baixo em bemol, tá certo? Dó, dó, si, dó sostenido Quando eu falar dó, é dó sostenido, beleza, gente? Quando eu falar sol, é sol sostenido Quando eu falar fá, é fá sostenido, tá certo? Então é Dó, dó, si, dó, si, sol, fá, sol, si, mi Aí repete Dó, dó, si, dó, si Dó, 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 si, dó, si Lembrando mais uma vez É dó sostenido, é só sostenido e é fá sostenido É porque fica mais fácil falar, tá certo? Então aí você pode fazer como o Jair falou Ligando aqui do fá sostenido para o só sostenido Ligou, do fá sostenido agora Ligando para o sol, tá? Fá sostenido para o sol, sostenido Si, mi Tá? E o dó, dó Beleza? Passar as notas também como se estivesse no ré menor, tá certo? Assim tem o... Ele faz isso aqui, ó Quando a bateria entra, né? É só uma... Ele toca uma nota ligando do si para o dó sostenido, tá certo? No caso, se estiver em ré, é do dó para o ré Beleza? Só que ele dá umas notas Ele usa o palme mute para ficar bem pressão, né? No esquema do reggae, né? Beleza? Em ré ficaria... Ré, ré É... Dó, ré Dó Lá Dó, dó Sol Lá, dó Fá Ré, ré Dó, ré Dó, lá Dó, dó Sol Lá, dó Fá Tá bom? Ré, ré Dó, ré Dó, lá Dó, dó Sol Lá, dó Fá Ré, ré E repete o loop, né? Fica repetindo Vamos para o segundo momento do groove E repete o loop O groove é isso, né, gente? O groove é ter um padrão Você tem um padrão, né? Que ele se repete E mantém esse balanço Certo? Primeiro momento aqui, ó Falando em dó sustenido, tá? Dó, dó Dó Ré sustenido Mi Ré sustenido Si 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 Certo? Dó, dó Dó, dó Ré Mi Ré Si Si Beleza? Mais uma vez É dó sustenido Mais uma vez É ré sustenido Tá certo? Se tratando esse momento aqui Do dó sustenido menor Dó, dó Dó Ré Mi Ré Si Si Agora Sol sustenido Si Dó Dó sustenido De novo Dó Bem Bã Pum Né? Que é o ré Mi Ré Si Fá sustenido Tá certo? Dó 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 Ré Mi Ré Si Si Sol Si Dó Dó Ré Mi Ré Si Fá Sustenido Tá bom? E pra voltar o loop Ele faz Bum 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 Que é o sol sustenido O si Tá? E volta E repete Tá? Como é que ficaria Em ré Menor Se você afinar O seu instrumento Em bemol E você toca em ré 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 Mi Fá Mi Dó Dó Lá Dó Ré Ré Mi Mi Fá Mi Dó Sol Lá Dó Ré Certo? Ré Ré Mi Fá Mi Dó Ró Lá Dó Ré Ré Mi Fá Mi Dó Sol Você pode tocar Mais pressão Tá aqui no dó Você puxa Aí volta Ré Ré Mi Fá Mi Dó Dó Lá Dó Ré Ré Mi Fá Mi Dó Sol Lá Dó Ré E repete Aí o loop Do refrão Ele fica Repetindo Ele faz o refrão As partes do refrão Ele faz Duas vezes Tá certo? Bora continuar Bora ver aqui O outro momento Que tem lá na frente Depois que ele Volta Essa parte aqui É parecido Com o refrão Parecido Porque o começo É assim Certo? Então Essa primeira parte Da estrofe Da segunda estrofe Depois do refrão É isso aqui É a primeira parte Lá do refrão Tá? Então É Dó 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 Ré Mi Ré Si Si Sol Si Dó 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 Ré Mi Ré Si Sol Dó Dó Ré Mi Ré Si Em ré 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 Mi Fá Mi Dó Dó Lá Dó Ré Ré Mi, Fá, Mi, Dó, Dó, Lá, Dó, Ré, 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 Ré. Certo? Se você já pegou o refrão, né? Esse momento aqui vai ser fácil. Você vai só fazer uma partezinha. Primeiro momento, o refrão ali. Ficar repetindo com o retorno do louco. Tá? Show! Aí, continuando aqui, ó. Então, se você já aprendeu a parte do início, né? Se você já aprendeu o refrão, né? E essa parte aqui, você já aprendeu, né? Porque são três grooves. Mas na estrofe, depois do primeiro refrão, né? Ele volta ali com um trecho, né? Do refrão. Como eu falei, do groove e do refrão. Como eu já falei pra vocês, certo? Então, ó. Certo? Então, é Dó, Dó, Sol, Dó, Sol, Si, Si, Sol, Si, Si. Sol, Dó, Dó, Sol, Dó, Sol, Si, Si, Sol, Si, Sol, Si, Sol, Dó, Dó. Sol, Dó, Sol, Si, Si, Sol, Si, Sol, Si, Sol, Dó, Dó. No Si, nesse momento aí, ele toca a nota estacato, né? Duas. Você tira a nota estacato. É isso aqui, ó. Com a mão esquerda, você já tira. E não tira a mão toda, tá? É diferente se tocar assim, ó. Do que tocar assim, ó. Beleza? Ó. A primeira nota também. Mordendo a nota. Essa foi boa. É estacato. O nome técnico correto de falar é a nota estacato, tá bom? Beleza? Show, né? Fácil. Fazendo em Ré. Ré, Ré. Beleza? Ré, Ré. Lá, Ré, Lá, Dó, Dó, Lá, Dó, Lá, Ré, Ré. Lá, Ré, Lá, Dó, Lá, Dó, Lá, Dó, Lá, Ré, Ré. Lá, Ré, Lá, Dó, Dó, Lá, Dó, Lá, Ré, Ré. Lá, Ré, Lá, Dó, Dó, Lá, Dó, Lá, Dó, Lá, Ré, Ré. Quando for iniciar o refrão, você faz aquele loop de retorno. Que é o Sol sustenido, o Si e o Dó sustenido, pra voltar. E volta Se for no Ré menor, você vai fazer Lá, Dó Beleza? Show! Bora ver o que tem mais na música Termina o refrão, volta pro groove Da segunda parte da estrofe O último que eu ensinei aqui Aí tem uma frasezinha que ele vai fazer aqui Que você quiser, você pode fazer também Ele faz ali quase antes de terminar Ele faz isso Ele liga do Fá sustenido Estando em Dó sustenido Ele liga do Fá sustenido Para o Sol sustenido Toca o Fá sustenido O Mi Fá sustenido Mi Dó sustenido Si Dó sustenido De novo Bímetro Beleza? Beleza? Show! Fazendo em Ré Você vai ligar do Sol pro Lá Toca o Sol Fá Sol Fá Ré Dó Ré Essa música aqui Tu toca em todos os tons Sim Com certeza Existe a questão dos graus Existe Isso aqui gente É tudo Intervalo Tudo na música é intervalo Então quando eu estou tocando Dó sustenido aqui Se eu quiser tocar a quinta dele Está aqui A oitava está aqui A sétima Sétima maior Sexta Quarta Terça Terça menor Segunda Nona menor Entendeu? Então todos esses graus aí Eles são importantes Está certo? Para vocês Estarem tocando Qualquer música Que vocês saibam Em qualquer tonalidade Tá? Gente Beleza? Então Isso aqui foi Um passo a passo E espero que Você tenha entendido Está certo? Com relação ao groove Elevado Espero que você já esteja Te mandando ver aí Tá certo? É nóis Tamo junto Beleza gente É nóis Tamo junto Vou ficando por aqui Valeu Bom Domingo aí Para todos Tá? E Fui Tchau 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 Tchau